Jaqueline Mendonça, boa tarde Jaqueline, que caso assustador né? Boa tarde Branquinho, boa tarde amigos de casa, essa história pode até parecer repetida da semana passada, mas não é, ela é, a gente não sei se pode dizer se ela é pior, porque todos os dois casos são bastante trágicos, mas a história é o seguinte, a Bianca era uma travesti de 33 anos, que tinha um relacionamento de amizade com um ex-namorado, que é esse rapaz de 29 anos, no último domingo ela foi até a casa dele, porque de vez em quando ela ia pra casa dele, dormia lá e tal, apesar dele negar, dizendo que não tinha nenhum relacionamento com ela, e ela simplesmente desapareceu. A polícia já estava investigando ele como suspeito e tal, só que ontem ele foi preso pela polícia, e quando ele viu que não tinha como escapar, ele contou onde estavam os pedaços do corpo, porque ele cortou a pessoa. Gente, é uma situação tão complicada, que eu estava aqui conversando com a delegada, a Ana Paula de Paula Machado, porque é difícil da gente dar a notícia, imagina pra ela que esteve no local vendo tudo. É um crime de uma brutalidade sem tamanho né? Exatamente, é um crime, boa tarde, a polícia civil inicialmente trabalhava na solução do desaparecimento da Bianca, que havia sido vista por último no domingo, na residência do autor. Inicialmente, esse mesmo autor alegava a família e a própria polícia civil, que também se mostrava preocupado com o sumiço da Bianca, e que ela teria saído na segunda.